E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito bacana e que muitas pessoas estavam aguardando Que é o seguinte, a temporada de novidades começou, então preste atenção no que eu vou falar agora Bom, e é o seguinte, como a gente sabe, já tem um bom tempo que a equipe do Minecraft segue em silêncio Sem falar nada, sem revelar detalhes sobre o Minecraft em relação aos novos recursos, da atualização, o que está sendo desenvolvido, o que está acontecendo Só que isso vai mudar agora E a mudança acontece porque simplesmente, como eu já falei aqui no canal, o sniffer foi revelado E o sniffer é um dos recursos que faz parte da atualização 1.20 E o que acontece? Muitos desenvolvedores acabaram interagindo E pessoal, a que tu indica, o silêncio acabou Ou seja, novidades poderiam ser reveladas, inclusive, a qualquer momento Não é preciso mais esperar, digamos que, uma snapshot, uma versão beta ou preview Eu vou seguir ligado no Twitter, que é onde eles interagem bastante Porque a qualquer momento, digamos que algum recurso a mais pode ser revelado Inclusive, deixa eu mostrar alguns tweets que eu vi em relação a esse tempo que o sniffer foi revelado Então bem, olha só, deixa eu mostrar para vocês Porque tinha dito que estava muito quieta e começou a interagir E isso é muito positivo Então eu vou mostrar agora Bom, então olha só, dessa vez tudo acabou começando com o Tee, que faz parte da equipe do Minecraft E olha só, em um mesmo dia, ele acabou fazendo uma sequência de tweets E o pessoal já estava estranhando o que poderia acontecer E o que acabou acontecendo, inclusive, no mesmo dia, foi isso aqui O sniffer foi revelado nesse vídeo Mas também nessas screenshots Ou seja, o desenvolvedor aqui, essa pessoa que faz parte da equipe do Minecraft Acabou já falando no Twitter E como eu já falei, o Twitter é bem interessante e tá legal Para acompanhar a equipe do Minecraft Mas não para por aí Bom, então olha só, nesse mesmo dia O Corey, que também faz parte da equipe do Minecraft Fez essa publicação, que traduzindo, diz o seguinte Talvez eu devesse começar a provocar vocês Sobre coisas do Minecraft de novo Ou seja, novos recursos E olha o que ele fala aqui Já faz um tempo, não é? E pessoal, isso é muito interessante Só que ele ainda continuou esse Twitter E na sequência, ele acabou falando o seguinte Mas é sexta-feira A Mojang não faz coisas às sextas-feiras Então olha só A Ketune dirga como a Mojang Geralmente não lança recursos nas sextas Mas sim nas terças, quartas e quintas Tá legal Nas snapshots, betas e previews Provavelmente nessa próxima semana Algo de novo deve chegar E cara, eu fiquei muito animado com isso aqui Porque o Tia já meio que revelou O Mob Sniffer E o Corey pode revelar algum outro recurso E eu espero muito que aconteça Só que tem mais Bom, e olha só O Corey, esse aqui Tá legal Para quem não sabe Para quem não conhece É esse aqui Que faz parte da equipe do Minecraft Inclusive, esse vídeo É referente ao evento Minecraft Live 2021 Onde ele participou E apresentou os recursos do novo bioma Que é o Pantone Manguesal Foi uma apresentação bem interessante Bom, olha só Já aqui temos uma publicação do Japa Que é um artista de pixel Tá legal Do Minecraft E ele até acabou falando aqui Sobre um assunto Que é em relação aos pixels Digamos que a textura do Mob Sniffer Mostrando que Além de digamos que revelar os recursos Como já aconteceu com o Tia Temos aqui já um feedback Um digamos que Aquela conversa entre equipe do jogo E a comunidade do jogo E pessoal As interações começaram Isso aqui cara É muito bacana Inclusive O King B Dogs Também interagiu Olha só Ele colocou isso aqui Vazou a arte conceitual Inicial do Sniffer E temos aqui Um caminhão Tá legal Carregando aqui Olha só Um bocado de mato Um bocado aqui Como se fossem vários arbustos Acima O que parece ser realmente Uma referência do Sniffer E olha De todos os desenvolvedores Pelo menos que eu acompanhei recentemente O King B Dogs Tá legal Recentemente que eu falo Nas últimas atualizações Foi o que estava mais envolvido Com o mob Warden Ou seja O King B Dogs Tá legal Também digamos que É um desenvolvedor Que a gente deve acompanhar E ficar de olho Porque na boa Ele começou a interagir também Inclusive Como já falei Com o recurso da nova atualização Então vamos acompanhar Bom Então olha só De volta aqui no jogo Como podemos conferir A equipe da Minecraft Realmente voltou a ficar Mais digamos que Ativa Pelo menos As novidades De Minecraft E por isso É interessante acompanhar Principalmente Para quem tem Twitter Mas claro Podem ficar ligados Aqui no canal Porque qualquer novidade Grande Qualquer digamos Que recurso Que venha a ser apresentado Que venha a ser anunciado Eu vou falar Aqui no canal Ah pessoal É importante falar Que além desses Que eu citei Outras pessoas Que fazem parte Da equipe do Minecraft Também interagiram Em relação ao Sniffer Ou seja O fato é que Essa movimentação Nas redes sociais Começou Os desenvolvedores As pessoas Que fazem parte Da equipe do Minecraft Começaram a falar Então vamos realmente Acompanhar Porque como já falei A temporada De novidades Começou E agora vamos torcer Para que tenhamos Alguma nova versão Que já venha adicionar Algum desses novos recursos No jogo Incluindo o Sniffer Que por enquanto Foi apenas apresentado Então bem pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber As nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau